Sejam bem-vindos a mais um episódio, estou aqui com o Francisco Tilly, um especial agradecimento a Valer por nos proporcionar aqui este cenário incrível. Mais uma vez, hoje temos a sorte de ter aqui connosco o dono dos Slats Presuntos, Pedro Cardoso. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme e quando vocês me desafiaram, eu adoro este tipo de cenas, gosto imenso de falar, gosto de mostrar algumas coisas que sejam diferentes do restaurante e também mostrar às outras pessoas que não me conhecem. Sim, lá está, queremos dar às pessoas, apesar de algumas pessoas já acompanharem o Pedro e saberem um pouco da sua história, nós também queríamos aqui confirmar isso e saber mesmo um pouco mais da sua história. Sim. Nós, pronto, fizemos aqui um estudo um bocadinho, fomos estudar um pouco a sua história, a história do restaurante também. O seu restaurante começou com 18 lugares e hoje conta com 600 lugares. passou de uma cozinha com 40 metros quadrados para uma cozinha com 300 metros quadrados. O seu restaurante tem 4 quartos, uma academia de culinária, uma garrafeira de tecnologia de ponta, salas privadas, uma esplanada e mais de 40 empregados. Mais de? 40 empregados. 140 empregados nesta altura. 140 empregados. Falta de certo. Falta todo mundo. Estão mal. Estão mal. Então a informação que eu ouvi era errada porque... Fala-nos um pouco sobre isso, Pedro. Como é que tudo começou quando o Pedro era jovem? Tudo começou. Os meus pais fizeram uma coisa que hoje em dia eu era incapaz de fazer, que foi o começo do restaurante. Vocês falaram bem, nós começámos com 18 lugares e o restaurante era o meu pai e a minha mãe que geriam. Para tu teres uma ideia, a dispensa do restaurante era a porta do restaurante. Ou seja, todos os dias eles tinham que pôr a mercadoria fora para trabalhar e à noite recolhiam para fechar o restaurante. Começaram aí, entretanto o meu pai era muito conhecido, tanto na noite de Lisboa, porque trabalhou numa das melhores casas de fado de Lisboa, que era a Márcia Condessa. E trabalhou como o quê? Como cozinheiro? Como responsável, como responsável. O meu pai nunca foi cozinheiro. O meu pai sempre foi um excelente relações públicas, um excelente empregado de mesa. A minha mãe não. A minha mãe é que era o suporte da cozinha. Mas o meu pai sempre soube fazer as coisas também. E entretanto abriu essa tal Márcia Condessa, que era uma das casas mais emblemáticas de fado. E antigamente não havia as discotecas, nem as boatos, era nas casas de fado em que terminava tudo o que era à noite de Lisboa. Desde os curistas dos espetáculos, desde os grandes escritores, desde os jornalistas, juntavam-se todos nessas casas de fado. O meu pai foi criando aí laços de amizade com muita gente, até que chegou à Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol, que era na mesma rua da Casa de Fados, e à hora do almoço era a cantina de todos os fados. Mas só uma pergunta, como é que surgiu essa oportunidade para o seu pai de ter ido para a Federação? Claro, foi exatamente assim. Eles iam almoçar todos os dias ao restaurante da minha madrinha, que era a Márcia Condessa. E criaram-se ali laços de amizade e foi nessa altura que o meu pai foi convidado para desfiar a seleção portuguesa de futebol como cozinheiro. Isto aí no México 86, foi a primeira vez que Portugal foi a uma grande competição mundial. Vocês já não se lembram que vocês são mais crianças, mas ganhámos o primeiro jogo na Inglaterra. Eu não estava nascido. Reparem bem, Portugal nunca tinha ido a um campeonato do mundo e fomos. E o primeiro jogo que nós fizemos foi com a Inglaterra, Inglaterra treinada pelo Bobby Robson. E nós ganhámos esse primeiro jogo. Até imaginam que é no espírito dos portugueses nunca terem ido, aquilo foi um deslumbramento total e absoluto. E foi uma loucura, quer dizer, eles ficaram completamente doidos e depois perderam os dois jogos e vieram-se embora. E nesse momento qual era o papel do seu pai na Federação? O meu pai tratava os jogadores como se fossem filhos, percebes? E portanto a alimentação era o meu pai que lhes dava... Cuidava deles, no fundo. É tudo muito mais profissional, já não há o contacto cozinheiro com a equipa de futebol, faz parte. Portanto, chegas lá, tens os caterings todos montados e servem-se. Não há aquela relação, não é? Antigamente não. O meu pai sabia que o Bento gostava do bife bem passado, que o Manoel Fernandes gostava de mal... Estás a perceber? Havia ali uma relação de proximidade muito grande e foi assim. Entretanto, meu pai, a idade foi crescente, mas foi isso que deu o grande elan aos seus lados presuntos. Ele abriu o restaurante, aquilo teve um sucesso tremendo e entretanto fomos sempre crescendo. Nós morávamos por cima no primeiro piso. E onde é que foi o primeiro restaurante? Sempre foi ali? Sempre foi ali. Ah, o Pedro morava no... Nós morávamos no primeiro piso. Ah, ok, ok. Eu chegava lá, passava pelo meu pai, meu pai chamava para eu ir ajudar, eu não queria nada com aquilo. Eu queria dinheiro para ir ao cinema e fugir dali para fora. E nunca na minha cabeça tinha pretensões a um dia parar no sofá dos presuntos. Pois, eu tinha aqui essa pergunta para si se... Pronto, se alguma vez se sentiu obrigado por ser o ramo da sua família. Nunca, porque eu via a forma como os meus pais trabalhavam e era de sol a sol todos os dias. E eu dizia, pés, esta é a vida que eu quero. Meus pais estavam de férias connosco, faltavam 10 dias para acabar as férias e já estavam a pensar que nunca mais abriam o restaurante. Estás a perceber? Dizia, pá, vocês são doidos, estão tão de férias, já estão a pensar. E hoje em dia sou assim também, percebes? Porque a restauração tem uma coisa muito complicada, é ou se ama ou se detesta. E quando se começa a amar, não conseguimos sair dali para fora. Porquê? Porque é uma profissão lindíssima, todos os dias é diferente, todos os dias conhecemos pessoas diferentes. E hoje em dia com as redes sociais e com a hipótese que nós temos de utilizar novas ferramentas, a hotelaria já não é só aquele espaço. Por exemplo, eu lanço o TikTok, os meus no TikTok, que têm 3 milhões e meio de visualizações. Claro, eu tinha comentado com o Francisco, tínhamos aqui também para lhe perguntar. Não te sei explicar, porque as pessoas começaram a ver, faço coisas que são originais, mas eu não repito uma única vez um TikTok. É verdade, é verdade. Estás a perceber? Eu mando filmar e aquilo sai como sair e é aquilo que vai. Estás a perceber? Não tem filtros, não tem nada. E hoje em dia cada vez mais as pessoas gostam de ver essas coisas o mais autenticamente possível. Eu também concordo. Sem haver plástica, sem haver máscaras e gostam que a internet também traga alguma coisa do que seja a realidade, do que se passa. Eu gosto imenso de mostrar o meu restaurante, gosto de mostrar áreas que as pessoas nem sequer imaginam que existem, desde a zona de guardar o lixo a frio, desde a dieta que temos metida no restaurante. Tudo isso eu gosto de mostrar, porque, aliás, faço questão, os meus colegas quando vão visitar o restaurante, lhes mostrar exatamente tudo o que é aquela montanha. Sim, parece que o seu restaurante não acaba, tem sempre um ângulo diferente. É verdade. Uma sala a mais. Tem sempre um canto, tem sempre um... Isso também, o sucesso do restaurante é um bocado isso. Vocês são jovens, mas são frequentadores do restaurante. Desculpem, e sabem perfeitamente que podem ir lá todos os dias e comer todos os dias coisas diferentes. É verdade. É verdade. Isso lhe apetece. É, Paulo Pedro, hoje apetece-me um bife panado. Não está na carta e nós fazemos. Ainda hoje teve lá um colega nosso, que a mulher está grávida e ele ligou-me no ano e aí, Paulo Pedro, a minha mulher aprecia-me comer-lhe uma caldeirada. Onde é que eu posso ir comer uma caldeirada? Sim, talvez aqui que a gente fez uma caldeirada. E é isso, nós temos capacidade de o fazer. Temos um chefe também da vossa geração, um bocadinho mais velho, mas com 40 anos, que também tem a hipótese de levar os tuados presuntos além de fronteiras, por exemplo. E já está na casa há quanto tempo? Está connosco há sete anos. Ah, ok. E foi formado pela sua academia? Não, não. O meu chefe Araújo é um miúdo com 40 anos, que abriu o Noma, que é um restaurante com três estrelas mesclãs. Nómada? Não, Noma, Noma, na Suécia. Ah, ok. É da Suécia. E entretanto foi abrir o HTCA em Angola. Ele, com 30 e poucos anos, tinha 300 funcionários sobre a alçada dele. E de onde é que o Pedro o conheceu? Olha, conheceu lá em cima no H2O, no hotel H2O, no Inhais da Serra. Foi lá passar um fim de ano, na véspera do fim de ano aquilo tinha sido uma coisa execrável, uma coisa horrorosa. Eu disse, epá, vamos ter uma noite de passagem de ano que vai ser para esquecer. E na noite de passagem de ano foi um jantar exemplar. Epá, mas uma coisa inacreditável. Eu disse, epá, isto não é possível. Posso conhecer o chefe. E foi assim. Ele disse, epá, o chefe só vem à mesa depois de terminar o serviço. Eu disse, epá, lá temos aqui alguém que é bom. Criámos ali uma série, uma relação porreira. Pedi-lhe a ele para me vir fazer umas auditorias ao meu restaurante e começar a preparar e ver o que é que eu poderia alterar no restaurante antigo. E, entretanto, veio a pandemia, o meu chefe adoeceu e eu tive que arranjar uma solução. Que já era da casa há alguns anos. Já era da casa há alguns anos. Foi um grande problema que eu tive na altura. A pessoa mais importante é complicada. Vamos agora ao futebol. É a mesma coisa que o Ruba Namorim ir embora do Sporting. Temos que arranjar. O Sporting não pode parar e o Sporting dos outros não pode parar. Portanto, tem que se arranjar alguém que consiga pegar no excelente trabalho que o Ruba Namorim fez e não perder e avançar para a frente. E continuar. E continuar o trabalho. E esse seu chefe ajudou na adaptação do novo? Como é que... O meu chefe teve a capacidade de pegar no que eram os lados presuntos antigos, não perdermos a essência nem a... Não, desculpa, interrompê-lo, mas a minha pergunta era se o seu chefe antigo ajudou o novo chefe na sua adaptação ou ele saiu a mal? Imagina, não, o meu chefe quase que ia morrendo na altura da pandemia e foi o meu chefe que disse, Pedro, eu não tenho capacidade de continuar. E, portanto, não havia nada a fazer e tivemos que partir para outra. Tivemos a sorte de o Hugo já ter feito o trabalho que eu tinha previsto que ele fizesse e, portanto, agora temos o desafio de fazer outras coisas mais. Temos o próximo desafio que é continuarmos com a esplanada que temos atrás, que é o projeto Gracinha e este ano, em princípio, será explorado por nós próprios, ou por nós, onde ele vai ter um papel muito importante e outro aspecto que eu gostaria muito era fazer um restaurante fora de Portugal, mas fora de Portugal num país... Com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Com o mesmo conceito. Porque a mim dá-me, sabes que eu sou um tipo de desafio, gosto sempre de fazer coisas diferentes e estar à espera de fazer outras coisas novas. E eu acho que Portugal merece que alguém pegue num restaurante de cozinha tradicional portuguesa e que veio a conhecer em capitais mundiais de algum peso, estamos a falar, por exemplo, numa Nova Iorque, numa Quinta Avenida, porque é que não haverá, porque é que nós portugueses não podemos ter a pretensão de ter e mostrar aos americanos que a cozinha tradicional portuguesa pode competir com qualquer outra cozinha do mundo, desde que tu tenhas os produtos que nós temos aqui. Por isso é que eu falo Nova Iorque, porque hoje em dia, com aviões deste género, eu consigo perfeitamente ter em Nova Iorque o mesmo peixe que eu tenho todos os dias de manhã no meu restaurante. E portanto, imagina o que é... Pois, porque o maior problema é os alimentos dos ingredientes, é a qualidade de... Nós estivemos agora há três meses ou há quatro meses no Brasil, fomos fazer o jantar do bicentenário da Fundação Luso-Brasileira e tirou-me completamente da cabeça abrir um restaurante no Brasil e por causa disso mesmo, porquê? Porque não temos capacidade na hipótese de levar matéria-prima fresca para o Brasil. Os entraves que existem nas fronteiras, tudo isso é inacreditável, portanto, limpou-me completamente a ideia disso. Agora, tenho ideias de abrir na 5ª Avenida, mas tem que ser na 5ª Avenida, é porquê? Então é Nova Iorque o seu destino. Ou aproveitar esta maloqueira do futebol onde está o nosso amigo Cristiano Ronaldo, que eu já lancei o desafio também, e juntamente com ele, criarmos aí uma parceria e abrirmos um restaurante português, seria incrível, porque ele conhece todo o mundo lá, dá-nos uma abertura de portos de Tementos, e depois é o sítio onde o Cristiano Ronaldo pode levar os amigos dele e dizer, para vir a ver o que é a comida tradicional portuguesa. Aliás, foi assim que eu conheci mais ou menos o Cristiano, e ele não se importa que eu conto a história, foi um bocado nessa onda. Ele teve uma altura a almoçar com o Jorge Mento, tinha feito um contrato... Isto tem... Estamos a falar, certamente, talvez há uns 10 anos atrás, ele tinha assinado aquele grande contrato com a Nike, e foram lá almoçar... O contrato vitalício. O contrato vitalício. E entretanto, eu não tinha grande... ele já tinha várias vezes o salário, eu conheço o Cristiano como vos conheço, se calhar com menos idade que tu, com 16, 17 anos, eu lembro-me do Cristiano. Claro que não tínhamos, nem o Cristiano era o que é hoje, nem tão pouco conhecemos a relação de proximidade que tínhamos. E o Cristiano foi lá e pediu-me para o Pedro, traz-me uma vega Sicília. Pedro, não, senhor Pedro, por isso é que eu não gosto que me tratem por senhor, porque o senhor, é pá, sou um jovem... Você tem uma mentalidade jovem. Completamente. Tem mesmo, eu sinto isso. Lá está, nós estamos aqui a falar, não parece que o Pedro tem a idade que tem, e agora nos fala do TikTok, se eu falar ao meu pai do TikTok, ele diz que não sabe o que é isso. Mas estava com a contagem do Cristiano. O Cristiano virou-se e disse, é pá, o Pedro, traga-me uma vega Sicília. Disse, é pá, o Cristiano, que grande desilusão. E tu dizes, um jogador com capacidade de desilusão, o Cristiano Ronaldo, o gajo, olhou para mim, eu quase que me tinha dentro, estive calma e disse, é pá, o Cristiano, é a mesma coisa que entrar aqui em um estrangeiro e perguntar-me qual é o melhor jogador do mundo e eu dizer que é o Messi. Então, aí, o Cristiano fez um sorriso. Então, ó Pedro, o que é que acha que eu devia de beber? E pronto. Criámos aí uma relação e, aliás, eu disse-lhe, Cristiano, você vai a qualquer parte do mundo, joga em qualquer parte do mundo, vai a muitos restaurantes, mas no restaurante onde você for, tem por obrigação pedir vinhos portugueses. E eu falo, mas porquê? Primeiro porque as pessoas que têm esses restaurantes começam a perceber que Portugal também tem produtos de grande nível, ok? E tu tens que ser embaixador da marca de Portugal, não só no futebol, mas na vida do dia-a-dia. Criámos essa tal relação tão boa que ele até me ligava, ó Pedro, que vinhos é que achas que eu devo? Acha que Portugal, de facto, tem mesmo umas boas vinhas e diferenciadas? Portugal, hoje em dia, a qualidade de preço é o melhor país vinícola do mundo. E eu vou-te dizer porquê. Porque tu, para beberes um vinho, e vamos dar um exemplo, e este é ouvido por muitos programas, mas imaginemos, passando ao lado um bocadinho da publicidade, Quinta Vale de Ana Maria, é um vinho que custa para um cliente num restaurante 60, 70 euros. Esse mesmo vinho, tu pagarias, se fosse francês, em França, pagarias à volta dos 600 euros. E portanto é que eu digo, e eles quando bebem esse vinho, Quinta Vale de Ana Maria, dizem assim, fogo, mas o que é que é isto? E dão valor. E dão valor. Eu quando comecei a trabalhar na restauração, há 40 anos atrás, era o contrário. Tínhamos uma vinha péssima, os estrangeiros chegavam, pediam gelo para meter dentro dos vinhos, a partir daí não. Houve uma revolução tremenda nos vinhos e hoje em dia temos vinhos que competem com qualquer vinho do mundo. E acha que essa evolução foi dos portugueses, de uma mistura de estrangeiros que vieram com o seu conhecimento para o nosso país? Foi exatamente isso. Começámos com o João Portugal Ramos a começar a revolucionar um bocadinho a vinha, tivemos sempre a família da Sogrape a trabalhar bem a vinha também e depois houve investidores de fora, começaram a comprar vinhas no Douro e elevar exponencialmente o valor e a qualidade dos produtos em si. E portanto hoje em dia como a globalização não é só a nível de internet, mas qualquer pessoa só faz mal vinho se quiser e portanto nós as condições que temos, temos condições junto ao mar, condições na serra, condições no Alentejo, naquelas planícies, isso tudo, temos vários tipos de condições, temos clima que é propício para o vinho e portanto fazemos vinhos. Podemos jogar em vários solos, não é? Vocês vejam uma coisa, nós temos um produto nacional que é o vinho do Porto. Só nós portugueses é que não damos valor aqui, vinho do Porto, vinho da Madeira, são coisas... E falamos de vinho como de outras coisas que temos no nosso país que só damos valor... Diz-me uma coisa, nós portugueses não tínhamos que ter orgulho do que somos, temos tudo, temos tudo, tudo, temos uma localização estratégica a nível mundial única, temos o melhor mar do mundo, temos o melhor marisco do mundo, temos o melhor peixe do mundo, temos as mulheres mais bonitas do mundo, temos tudo e mais alguma coisa. Somos afáveis, temos preços que as pessoas ainda podem vir para cá passar férias. Agora, há que divulgar, meus amigos, há que explicar que Portugal já não é o Portugal de há 50 anos atrás. Porquê é que agora Lisboa está sempre completamente cheia? Porquê é que o Porto está completamente cheio? Porque se calhar houve acontecimentos em Portugal, nomeadamente a final da Liga Europa do Atlético de Madrid e Real Madrid, em que as pessoas não sabiam o que era Portugal, mas vieram cá uma vez, olharam, isto é uma coisa do outro mundo, passaram a palavra, Portugal foi visto a nível mundial. Também o Cristiano ajudou-nos muito, também, não é? Também. Mas é por isso que a mim me irrita, eu fico completamente triste, quando vejo alguém a dizer mal do Cristiano, algum português pode dizer mal do Cristiano? Não. É pá, mesmo que ele chute ao lado, mesmo que ele faça. É o que traz ao país. Nós devemos estar sempre com uma velhinha e agradecer ao Cristiano todos os minutos da vida dele, que ele está a representar uma seleção portuguesa de futebol, que joga com 70 anos. É pá, agora quando eu ouço aqueles iluminados que o Cristiano já não tem lugar na nossa seleção. É pá, são... Eu já percebi que o Pedro gosta muito de futebol. Eu adoro futebol, adoro futebol, sou doido pelo melhor clube português, que é o Sporting Portuguesal. Não há, não, isso é outra coisa que não há argumentos, quer dizer, não te rias, eu faço... Para alguns, para alguns. Eu acho que procuram o meu restaurante e me perguntam, então qual é o melhor clube português? Eu digo, pá, mas isso não há... Mas desde pequeno que sempre foi do Sporting? Não, já fui do Benfica. As pessoas quando nascem, quando nascem, elas são, nascem cristãos e nascem do Benfica. Depois começam a pensar e começam a ver o que é que, o que é que melhor nós podemos escolher para a nossa vida. Mas estávamos a falar no Sporting, qualquer estrangeiro que a gente, que me pergunte qual é o clube, o melhor clube português, eu faço sempre a pergunta, diz-me o nome de um jogador. E ele começa, Figo, e eu, Figo, qual era o clube do Sporting? Não, diz outro. Outro, ah, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qual era o clube do Sporting? E por aí, é pá, houve. Mas a pergunta que eu lhe faço é, o Pedro então fez a sua transição para o Sporting, devido a esses jogadores? Não, eu fiz, o meu pai era Sportinguista, ao pé de mim era Sportinguista, mas ao pé da minha mãe era Benficaista, o meu pai era Melancia, era consoante... Ah, então a sua mãe era Benficaista? Benficaista, a minha mãe é doida do Benfica, a minha irmã é doida do Benfica também. A sua filha é de clube. Isso, a minha casa, a minha mulher era Benficaista, já está convertida ao Sportingista. Não, mas isso é condição. E elas sabem, os namorados... É regra. Os namorados não podem ser... Não podem? Não, não. E se forem, não podem comentar nada de futebol, não podem falar nada. Sim, tem que haver respeito e... Exatamente. Mas estava-te a dizer, meu pai levou-me a ver um jogo e ofereceu-me uma gaita. Eu era do Benfica, fui ver o jogo e cheguei a casa e tal. Comecei a ser do Sporting. Entretanto, no Politeama estava a passar o filme do Eusébio, e estamos a falar há 50 anos atrás. Eu fui ver o filme e fiquei completamente... Eu disse, o que eu vi fazer à minha vida, ter passado para o Sporting e tal, não pode ser. Cheguei a casa e disse à minha irmã, olha, Márcia, depois de ver aquele filme, eu vou novamente ser do Benfica. Ela disse, não, não. Quando se passa para o outro lado, nunca se volta. Já não se volta. Mas mesmo assim, já é complicado voltar para o outro lado. Não, mas custou-me. Não, houve. Eu até voltado e depois voltei atrás. E depois, não me quererem no Benfica. Dizem, vocês nem sabem o que é que estão a dizer. E a partir daí fiquei... E o Pedro já jogou à bola? Já jogei a regra no Benfica. Rebe. O meu primeiro jogo foi... Está tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Pois está, está completamente. Não, eu jogava a regra e o meu primeiro jogo, nunca mais me esqueço. Meu pai estava no Porto e eu liguei-lhe. Liguei-lhe, não havia telefones, não havia telemóveis. Mas liguei para o telefone normal e disse, pai, amanhã vou jogar e tal. É o meu primeiro jogo. E o meu pai lá se meteu no comboio e veio-me ver jogar. Epá, nem sabes onde é que eu joguei. Joguei à aguadeira, a dar água aos gais todos, não entrei em campo nem nada. E pronto, mas sempre fui-se. Mas o futebol nunca praticou assim? Eu digo, eu tenho um talento nato para o futebol. Mas eu, quando tinha para aí 18 anos... Mas não é para a aguadeira também? Não, era bom jogador. Não, não. Qual é que era a sua posição? É centrocampista. Centrocampista. Distribui jogo. Distribui jogo, pensava jogo. Cabeça levantada. Exatamente. Toque dois. Mas era, eu com 18 anos tinha para aí 150 quilos. A minha alcunha nos salesianos, quem me tiveram ouvido sabe que é verdade, era chamado Zubaida. Zubaida? Sabes o que é que era Zubaida? Não sei. Zubaida era, ainda hoje se fala em bullying. Se as pessoas soubessem o que era bullying no meu tempo, esqueçam lá isso. Mas Zubaida era aquelas senhoras brancas de uma telenovela, quem foi da minha geração lembra-se perfeitamente, da Gabriela Carab e Canela. Havia umas senhoras negras, muita grande, estás a perceber, havia uma que se chamava Zubaida. Então essa foi a alcunha que me adotaram, era o Zubaida. Mas eu era um jogador, é sério, tinha uns pés. Pai, punha a bola no sítio. Onde queria? Não mexia muito, percebes, mas tecnicamente era muito evoluído. Pronto, passei ao lado de uma grande carreira de frigorífica. Depois tentei o rugby, fui avançado de segunda linha, ainda joguei uns tempos, mas depois aquilo era muito violento. Eu chegava à casa, comia o frigorífico. E hoje em dia, Pedro, se puder praticar algum desporto? Olha, eu fazia desporto todos os dias, praticamente, ia ao ginásio, corria. Depois veio a pandemia, treinei em casa. Aliás, para mim, foi a melhor época de sempre, foi a altura da pandemia. Para nós também. A nível de rotinas, consegui fugir às rotinas que estávamos obrigados. É habituado. Treinava todos os dias de manhã para poder beber uma garrafa de vinho ao almoço e outra ao jantar. Fazia o almoço em casa, fiz os meus primeiros podcasts também nessa altura. Na pandemia. Na pandemia. Andámos sempre a reinventar-nos e a fazer comida para fora e outra forma de estarmos presentes no mercado. E, para mim, a nível monetário, a nível financeiro, foi uma pesada, desculpa eu ter-me castanhada, que levámos. Mas, a nível de motivação e a nível de nos recriarmos... Quais é que foram os problemas que o Pedro viu para o restaurante, nesse momento, que foi uma fase muito complicada para arrostar a ação? Como é que o Pedro conseguiu ultrapassar isso tudo? Epá, houve uma coisa que eu obriguei a minha equipa a trabalhar toda. E se o ultrapassou sozinho? Eu, quando veio a pandemia, para chamarmos-nos todos, reunimos-nos toda a equipa, já na altura, antes da pandemia, ainda não tínhamos o restaurante novo aberto, éramos à volta de 60 pessoas. Eu disse, meus amigos, eu vou-vos pagar os vencimentos todos a 100%. Agora, há uma coisa que eu exijo todos os dias de manhã, eu vou ligar aleatoriamente para vocês, eu exijo que vocês estejam vestidos como se fossem para trabalhar, barbinha feita. Mesmo tendo em casa? Mesmo tendo em casa. E porquê? Obrigava-nos... A ter rotinas? Pá, porque o cara em casa está de pijama o dia todo, nem toma banho, se calhar, alguns nem banho tomavam, e ali não, eram obrigados a estar. E você controlava isso? Controlava, eu fazíamos reuniões, falávamos uns com os outros, estás a dizer, hoje vou ligar sem eles saberem para tal. Eles atendem o telefone, tal, tal, tal. Mas tinham que estar. E depois começámos com a comida para fora, foi um grande desafio, foi uma grande vitória. Você nunca tinha feito comida para fora? Não, não. Era sempre... Era sempre no restaurante. No restaurante. E nós tivemos vários contactos com as ubrasites da vida, e nós dissemos que não, tudo aquilo que iríamos fazer... Era feito pelo restaurante. Era o restaurante, era a logística do restaurante. Conosco, porquê? Porque se falhássemos, na cadeia, na distribuição, era responsabilidade nossa. E era muito giro para os clientes, se abrirem a porta e ter lá o Joaquim, que é um dos meus funcionários mais antigos a levar. E o Joaquim já não deixava o saco à porta, entrava lá para dentro, ia para a cozinha, cumprimentava, e era uma forma de nos mantermos vivos também, dos lados presuntos, não perder o contacto que se poderia perder. E era isso, quando vocês me estavam a perguntar, que foi a maior dificuldade, foi não deixar perder o nome e deixarmos de sermos lembrados na altura da pandemia. E foi muito giro. Foi, só para teres uma ideia, nós tínhamos dias de vender 60 leitões. Sabes o que é que são 60 leitões? Nós mudámos de instalações, fomos para a Casa do Marquês, porque nós estávamos a fazer obras no restaurante e aproveitámos para irmos todos para a Casa do Marquês, e a Casa do Marquês tinha uma estrutura extraordinária, que nos deu a hipótese de fazer tudo e mais alguma coisa. O restaurante, neste momento, eu sei que o Pedro, e já me informei que o Pedro, tenta sempre inovar o restaurante. O Pedro ainda, não sei se o restaurante ainda continua em obras, ou o Pedro tenta, ainda pensa fazer, quais é que são os seus projetos? Só antes de dizer, eu sei que o seu pai, eu li pelo menos, o seu pai era apologista de fazer sempre uma renovação, uma obra de melhoramento no restaurante de 5 em 5 anos. O meu pai sempre me obriga, desculpa. O meu pai sempre acha, e aí eu dou-lhe toda a razão, que o cliente gosta de ir aos espaços e todos os dias ver uma coisa diferente. Nós temos a facilidade de ter as fotografias e facilmente podemos mudar os temas do restaurante. Mas, quando tu perguntas, ainda hoje ao almoço estávamos a ter essa conversa, nós temos de estar cada vez mais atentos. E esta questão da comunicação, esta questão, tudo isto vai mudar daqui a pouco tempo. Já está a mudar. Já está a mudar. Vocês ouvem falar muito, e eu ouço, em coisas assustadoras, o que vem aí de futuro, esta questão da... Ai, da... como é que se chama? Da inteligência artificial. Da inteligência artificial. Portanto, isso é um tema, a mim não me preocupa. Agora, temos de estar todos a perceber o que é que vai ser a inteligência artificial. Claro. É uma coisa completamente assustadora. Porque hoje em dia, tu e vocês são miúdos que viajam bastante. Sim, sim, era isso que eu ia dizer. E vocês vão, por exemplo, aos Estados Unidos. E já ninguém quer trabalhar fora de casa. Claro. Se tu te fores no informático e disseram... E mesmo nos próprios aeroportos. Não, esqueçam, eu trabalho em casa. Olha, eu estive na China há um mês também. Também reparei imenso que... Nem agora, no drop baggage, onde mandas a mala para o porão, já não há pessoas. Sim, exato, fazemos de nós. Já não há uma pessoa, mete o check-in, o número, e aquilo vai, sai a fim. Por exemplo, no outro dia eu estive meia hora de telefone, quase que dei cabo de telefone, porque eu liguei para o meu banco, para o Monte Pio Geral, e atende-me uma máquina. Atende-me uma máquina, em vez de ter um operador, e a máquina faz tudo. Só que primeiro para chegares até lá, ainda está tudo, ainda pouco. Só que depois acaba sempre por ligar fora. São seis steps para aí. Agora a questão é, como é que vai ser a cozinha daqui a 20 anos atrás? Vocês já pensaram? Eu já penso que as coisas vão alterar todas. 20 anos à frente. 20 anos à frente, exatamente. As coisas vão alterar. Hoje em dia as máquinas, daqui a uns tempos fazem tudo. Olha, estamos aqui dentro de um avião, seguramente daqui a 10 anos não vais ter nenhum piloto a pilotar o avião. Esquece lá isso. Nem faz sentido, tampouco. Eles ali já não estão a fazer nada. Só estão a controlar as coisas que podem fazer. É tudo automático. É tudo automático. Mas se isto for para ir para baixo, eles ali já não conseguem fazer nada que isto vai para baixo. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, nós temos que nos adaptar ao futuro. Exato. E isso a mim, eu tenho coisas na minha cabeça, tenho agora uma loja virtual de vinhos, tenho várias coisas pensadas. Estou sempre a pensar em coisas novas, porque eu testo de chegar ao restaurante e ser sempre a mesma coisa. Não pode ser a nossa vida, não pode ser sempre a mesma coisa. Tem que haver sempre um bocadinho mais de sal e de pimenta. Constantemente. Já que o Pedro tocou nesse assunto, o Pedro, que diferenças é que nota da cozinha, de quando abriu o restaurante para a cozinha 2? Qual é o seu maior, o que é que acha, a maior diferença? A maior diferença hoje em dia é a falta de mão de obra especializada. E tu vês, e vocês veem que hoje em dia o celular dos presuntos muitas vezes tem, e o celular dos presuntos, e quando eu falo de celular dos presuntos, falo em todos os meus colegas que continuam a fazer, cada vez são menos, cozinha tradicional portuguesa estão sempre cheios. E porquê? Porque cozinha tradicional portuguesa não é, tu não fazes um arroz de cabidela, em que a composição é arroz, 5 de arroz, 5 de água, 5... Não, esqueçam lá isso. A cozinha tradicional portuguesa é feita com sensações. O cozinheiro põe o arroz, prova, mete-lhe o sangue, prova, mete o vinagre, prova, e portanto tem que haver alguma sensação. Sensibilidade. Não é uma fórmula química, uma fórmula química que hoje em dia os meus colegas, e não contraí, e acho muito bem que o façam, vão todos por esse caminho, porque é fácil de arranjar pessoas que não sabem o que é, nem arroz, nem batata, e dizer assim, olha, para fazeres este prato é isto que estás aqui, isto é arroz, pões aqui este bocadinho de arroz, que é esta quantidade, estás a perceber, juntas isto tudo e está feito. Não, na cozinha tradicional portuguesa, isso não existe. E portanto, esse é o grande sucesso, e quando tu me perguntas as dificuldades, hoje em dia é formar. E porquê? Porque a juventude, quando vai para as escolas hoteleiras, vão sempre naquela, adorar a pílula, que o que é bom é os avilés, e eu considero que o avilés é um excelente representante da cozinha tradicional portuguesa, é um excelente cozinheiro, mas não está presente nos restaurantes hoje em dia, não é? Ele tem uma quantidade de restaurantes no mundo inteiro, em que ele tem que estar a circular por eles todos. E o Pedro acha que desempenha um papel fundamental nesse? Sim, o Pedro, a Academia dos Lados Presuntos, acha que desempenha um papel fundamental? Eu acho que ainda vamos desempenhar mais o papel que devemos desempenhar, porque nós temos a Academia, e a Academia ainda não está na plenitude daquilo que eu pretendo, Eu penso que será o único restaurante que faz isso aqui em Portugal? Sim, mas o que eu pretendo hoje em dia é formar... O Pedro só aceita, ou seja, os seus cozinheiros mais jovens só vão para a cozinha quando são formados por si, só aceitam a cozinha as formadas por si? Hoje em dia, antigamente tínhamos uma equipa muito velha de cozinha, hoje em dia a faixa etária daquela equipa de cozinha andará à volta nos 24, 25 anos. É muito novo. E porquê? Porque o chefe tem essa capacidade de formar, de ensinar, de dizer o que é que eles têm que fazer, e hoje em dia temos uma cozinha que dá cartas não a nível nacional, mas a nível mundial temos capacidade e temos um espaço brilhante para as pessoas fazerem um trabalho maravilhoso, não é? E portanto, esse é o desafio, mas o meu desafio é, juntamente com alguns colegas da restauração, formarmos mesmo, não no restaurante, mas fora, uma academia para começar a formar rapidamente tanto empregados de mesa como empregados de sala, ok? Porque hoje em dia quem aparece na restauração é quem não tem mais nada a fazer e quer acabar o curso e quer ir ali fazer umas horinhas para ganhar, estás a perceber? Não leva mal que isso aconteça, mas também temos de ter os outros que querem seguir a carreira de hotelaria. Pois, eu estava a dizer ao Francisco, cada vez que vamos ao seu restaurante, eu sinto que os empregados são mobília da casa. Sim. E uma das perguntas que tinha para si era, como é que você consegue manter as pessoas tão fiéis a si, tanto no seu restaurante como na sua vida, quer com a sua família ou... É uma pergunta gira de fazer e nós tivemos o problema quando foi a abertura deste novo espaço que foi saber o que é que iríamos fazer, se íamos recortar quadros fora do restaurante ou fazer de outra forma. E eu achei por bem agarrar nos quadros mais antigos, cada um deles pôr nas diversas salas do restaurante e depois arranjar miúdos em que fossem percebendo aos poucos o que é que esses chefes mais antigos iriam passar de informação. Ou seja, fez mini-gerentes. Exatamente, exatamente. E resultou na plenitude. Hoje em dia temos uma equipa de trabalho, são 140 como eu te disse, se me perguntares o nome deles todos, eu não sei o nome deles todos. Isso para mim é... Porque cada vez a minha memória, cada vez a nível de guardar nomes é terrível. Agora o que eu sei... É muitas pessoas. É muita gente. É muita gente. Eles todos me conhecem, todos eles trabalham comigo, todos eles sabem quando é preciso eu meter as mãos na farinha ou meto e têm todos respeito por mim. Eu tenho respeito tremendo por eles também porque a minha forma de estar dentro da restauração é se eu crescer, quem está comigo tem que crescer também. Só assim é que faz sentido. E se nós, não só na teoria, na prática isso acontecer também, temos ali uma família em que muitas vezes o ambiente familiar é mau, mas por outro lado também é muito bom. Eu tenho um miúdo nepalês que chega todos os dias, me dá dois beijos, pergunta pai, chama-me por pai, a mãe está boa, a mana como é que está, estás a perceber... E pá, e não é, tu diz assim... Acaba por ser família. É família. Nasceu a filha, perguntou-me pai qual é o nome que eu vou dar à filha. Eu disse, deixa-me falar com a mãe, que eu vou pensar e disse, olha, Maria. E a filha chama-se Maria. Portanto, estás a perceber isso. E o Pedro, de certa forma, sabe que está também a desempenhar um papel importante não só na vida profissional dele, ou das pessoas, mas também na vida pessoal. Dá-me uma responsabilidade tremenda, sabes, que uma coisa é tu lidares um restaurante ou liderares um restaurante em que não estás light e as pessoas para ti são números. Entra um, entra, sai um, entra o outro e estás a marimbar ou não. Eu tenho um problema hoje em dia que se calhar vou ter que mandar embora um funcionário que está comigo há três ou quatro anos. Mas tem que ser porque é uma questão de exemplo, ele faltou-me ao respeito. E há coisas que... Não se podem tolerar. E vai-me custar, se tu me imaginares o que é que me vai custar, mas eu não posso. Primeiro porque eu já não encarava bem a partir daí. São barreiras que quando se ultrapassam dificilmente se volta atrás. É que depois os outros também estão lá e viram, não é? E o que eu digo, por exemplo, se a minha mulher dizem, oh João, será que estes tipos tinham a capacidade de falar como falaram comigo se fosse o chefe de não sei onde? Estás a perceber? Não, porque eles nem se querem lá tão. Estás a perceber? Ih, e nem há contactos com eles. Agora, estás a ver, é essas muitas vezes aquilo que me custa muito é quando estas questões disciplinares uma pessoa tem que intervir e ter que... Sim, mas isso já é o respeito que você tem por si próprio. Eu tenho miúdos com 27 anos que me tratam por tu, ou Pedro, diga-me, Pedro. O Pedro já disse para tratarmos por tu, só que... Sim, mas eles às vezes não percebem. Saimos sempre por vocês. Eu não fico chateado, mas há outros que dizem, olha-me este gajo, está aqui há 10 dias e já me trata por tu. Eu fico todo com o tempo porque no fundo, estás a perceber, ele considera-me como um deles também, estás a perceber? Isso para mim dá-me pica, dá-me gozo. O Pedro sente que nesta fase da sua vida, que pronto, digamos que acabou por continuar um legado. O Pedro tem algum receio? Tenho. Tenho o maior receio da minha vida, é aquilo que eu estou a deixar à minha filha. Eu, quando falas, eu já passei, o meu trabalho está feito, ou seja, eu peguei naquilo do meu pai, fiz o crescimento que deveria ser feito, entretanto, eu cheguei, pus na minha cabeça que ia-me reformar aos 50 anos, estou com 57, quando eu tinha 48 anos, a minha filha diz-me, pai, eu quero ir trabalhar contigo. Eu disse, está bem. Eu não queria. Ela começou a trabalhar comigo há 7 anos atrás. Hoje em dia a minha preocupação é deixar-lhe a ela um restaurante ainda melhor do que eu recebi. Mas deixar-lhe a ela também, não lhe quero deixar a ela uma responsabilidade em cima dos homens, percebes? Sim, sim. E, portanto, todos os dias, para mim, é o que me faz viver, é continuar, dar-lhe a ela mais rapidamente aqueles, como é que vocês, skills? As skills. As skills. Que a mim tanto tempo me demoraram a aprender e que agora mais rapidamente lhe posso passar a ela. Pode passar. E a Carolina é uma miúda. Tem facilidade em aprender. Ela é formada em psicologia, ela fez um trabalho extremamente importante no restaurante, que era, os empregados hoje em dia todos têm duas folgas, todos fazem 40 horas por semana, não fazem mais, têm vencimentos acima da média, tudo isso feito por ela, coisa que eu pensei que nunca seria possível de fazer. E, portanto, tiro-lhe o chapéu. Temos uma equipa de trabalho brutal a nível de back office e de front office muito boa e pronto, mas quando tu me perguntas os receios, os receios é de eu cada vez sentir-me um bocadinho já mais pesado a nível de idade e muitas vezes querer fazer algumas coisas já não consegui fazer e também querer gozar um bocadinho a minha vida com a minha mulher, não é? Hoje, por exemplo, jogo ao melhor clube do mundo e eu estou a pensar se vou trabalhar ou se vou ver a bola. Há uma coisa que me diz assim, tens que ir trabalhar, não podes abandonar e... O Pedro disse que já está a chegar a uma certa idade em que tem que deixar, pronto, uma ideia que fez um bom trabalho. O Pedro sente que a sua filha tem capacidade mesmo para continuar isso? Acho que sim. Acho que sim, ela é muito mais... E se ela e o Pedro ainda se conseguem divertir a fazer o seu trabalho? Não, isso é uma grande pergunta. Eu com a minha filha não me consigo divertir. Não consigo porque eu estou sempre... Eu vejo aquele copo e tento... Que ela já perceba que aquele copo não tem que estar ali, tem que estar no outro lado. Mas para ela o mais importante não é o copo estar ali onde está de estar. É tu que estás sentado, sentiste-te feliz do local onde tu estás. É o que ela dá importância. Exatamente. Eu sou muito mais picuinhas, ela é muito mais abrangente. Você é atento ao pormenor. Exatamente. E para mim o pormenor é tudo. E pá, e não pode ser assim. E nota-se, nota-se no restaurante. Mas não pode ser assim. É pá, não pode ser assim porque assim entramos em loucura. É pá, é uma loucura constante. Eu chegar ali e ver que aquela flor não estava imposta. E aí, ouve. Veste comigo. Diz que é que isso importa. O que interessa é que quando tu chegaes lá, eu esteja com o sorriso preparado para te receber e o cliente certamente não vai reparar na flor. Percebes? É pá, mas como diz o olho, eu nasci assim, eu cresci assim. É pá, e vou morrer assim também. Portanto, o burro velho não aprende línguas. Mas estou convencidíssimo que a Carolina, que é pá, vai ser bem melhor que eu. E se não for, é pá, também não obrigo a que ela seja melhor que eu. Ou eu espero a que ela seja feliz e quando não for feliz, procuro também a felicidade de outra maneira. Porque aquilo já, eu se morrer hoje, amanhã aquilo vai continuar. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, eu não sei. Agora que vai continuar, vai continuar. Estás a perceber? E portanto, o trabalho está feito. Quando tu me dizes como é que eu vivo aquilo, eu todos os dias eu chego, vou para casa e faço uma autoavaliação do meu trabalho, saber onde é que eu podia ter sido melhor. O Pedro diz que não se consegue divertir, digamos assim, a educar a sua filha a trabalhar, mas o Pedro consigo mesmo. Ah, eu gosto daquilo. Já começo a gozar aquilo. Já começo a gozar, já começo a ter algum tempo para falar com os meus clientes. E pronto, e gosto. Agora aquilo é uma máquina, aquilo é terrível. Os problemas daquilo. É uma marca. É uma marca. E dá um gozo. É pá, tu ires a qualquer país do mundo e falarem de restaurantes e tu estás ao lado e depois, ah, os lados presuntos. E dá-te um gozo enorme. Aquele cara ali é que é o dono dos lados presuntos. Pá, e já começámos. E se tu me perguntares como é que se chegou lá, nós não pagamos a um taxista, nós não pagamos a um hotel, nós não pagamos a ninguém para nos levar lá os clientes. Nós fazemos a nossa publicidade dentro do restaurante. Tu chegas lá, pá, sou capaz de te oferecer ou um whisky no final, ou a senhora oferece um travinho. E você cuida de mim quando eu entre lá. Mas percebes o que eu estou a dizer? É a diferença. Eu sinto. Mas isso é que é para mim a minha grande dificuldade, sabes? Hoje em dia nós servimos uma média de 700 pessoas por dia e todas as pessoas como tu que vão ao meu restaurante. Há poucos anos atrás não era assim? Não, servimos 400, mais ou menos. Já é uma diferença. Sim, mas está bem. Mas também tínhamos um espaço diferente. Sim, sim. Foi antes das obras? Sim. Ok. Mas o que eu te estava a dizer, 700 pessoas, todas elas como vocês estão à espera que eu me chegue ao pé de vocês. Pá, se eu não cumprimentar-te, diz, ah, mas aquele gajo hoje não me cumprimentou. Pá, são 700 pessoas e às vezes tu não tens paciência para te aturares a ti próprio. E tu tens que fazer um sorriso correiro e tens que, estás a perceber, e às vezes mais vale não estar lá do que estar lá e não fazer isso. Sim, uma pergunta que eu lhe ia fazer era, como é que você lida com tantas caras, com tantas pessoas, com a sua rede de contactos, como é que... O meu problema foi aquilo que eu vos disse há pouco, é os nomes. Pois. É os nomes, é gerir o meu telefone, tenho dois cartões no telefone, de 5 a 5 minutos estão a cair whatsapps, gerir essa informação, qualquer chamada que tenha, conheça ou não conheça, eu retribuo, porque nunca sei quem é que está do outro lado, estás a perceber? Já a minha filha não é assim. Esta nova geração vê um número de telefone novo e não atende. Eu digo assim, Thomas não atende. Ah, eu não atendo porque não conheço. Thomas, como é que tu sabes quem? Ah, se for alguém de importante, manda mensagem. Está errado? Não está errado. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Mas eu não sou assim. Toca-me o telefone, não conheço o número, não atendi. Eu vou ligar. Olha, está, boa tarde, fala Pedro Cardoso que... Epá, nunca se sabe o que é que está do outro lado. É verdade. E temos grandes negócios que aparecem às vezes assim, percebes? E eu fiquei impressionado com o que você me fez no restaurante. Se calhar o Pedro nem se deve lembrar. Se calhar nem se deve lembrar que foi uma coisa natural sua. Mas a mim, eu acho que nunca me tinham feito isso. Eu faço coisas no celular que não me fez. Desde tratar bem. Olha, eu nunca tratei mal ninguém na minha vida, mas já pus clientes fora do restaurante. Já? Ah, houve. A sério? Então, se eu trato bem as pessoas, se não correspondem. E me tratem também da mesma moeda. Houve uma altura... Ainda por cima em sua casa. Um dos isentos foi um grupo de 10 brasileiros e portugueses que chegaram lá por volta das 3 horas e pediram uma mesa para a noite. Eu disse, epá, não temos hipótese. São 10, nós estamos completamente cheios. A não ser que os senhores venham um quarto para as 7, mas têm que estar todos. Por isso, eu não sei. Sim, sim, sim. Também. Ficou combinado. Quarto para as 7, para serem às 9 e um quarto. Eram 7 horas, aparecem 2. Ah, era a mesa de não sei o quê. Eu disse, olha, temos que esperar que cheguem as outras pessoas. 7 e meia, mais ninguém. Quarto para as 8, aparecem todos. Aparecem todos. Vão entrar no restaurante. E o tipo passa por mim e diz-me assim, você é mesmo grosso. Pai. Eu disse, o que é que o senhor disse? Você é mesmo grosso. Olha, já não jantas neste restaurante. E eram 10, estás a perceber? Vinha-se a andar. Claro. Epá, porque as pessoas não percebem que nós temos responsabilidades. Não é com aqueles que estão a entrar agora, mas também com os outros já marcaram a seguir. Percebes? E nós podemos conciliar. Epá, se vocês chegaram mais tarde, tenho que arranjar uma outra mesa que não vá prejudicar depois os outros que estão à espera. E as pessoas não percebem, eu compreendo, não percebem, não têm que perceber. Eu é que tenho que perceber e transmitir aquilo que se está a passar. Ah, percebes, agora, o que é que foi que eu te fiz, desde lá? Ah, o que você me fez foi, pronto, falei consigo, estava a convidá-lo para você vir aqui ao nosso podcast e depois você disse, ah, Martim, dá-me o teu número. E depois levantou-se e disse, põe-te aí. E tirou-me uma fotografia. E porquê? Quando tu me ligaste, põe-te aí. Aparece a fotografia e por mais que não reconheça o nome, reconheça a cara. Mas depois eu fui para casa a pensar nisso que você me fez e eu fiquei assim, e falou, realmente se calhar esta é a técnica do Pedro para decorar as pessoas todas. É tão chato, às vezes só tenho o número. E os gajos ligam-me, ah, Pedro, olha, estás bom? Sou esta pessoa. Eu trato todas as pessoas como se já os conhecesse há 100 anos. Ah, e tal, Pedro, estás bom? Está tudo bem? E tal, a família e tal? Olha, marca-me uma mesa para quatro que a gente já está aí. Está bem? Eu marco, olha, e em que nome é que és que marca? Eu não tenho o nome lá. Ah, marca em nome de não sei o quê. Eu ponho, já atualizo a base de dados, entretanto os gajos estão a chegar, eu vou recebê-los à porta, e pá, tudo bem? Então quantos é que são? E os gajos, então estivemos a falar contigo há cinco minutos. Ah, pois é, e tal, estás a perceber. O gajos também tem que ter um jogo de cintura. Você tem a sua... Pá, temos, temos de ter. A sua dança. Pô, temos de ter fogo. Tem que ter dança. Tem que saber dançar. Temos de saber dançar, então. Pá, ou lá, quem não tiver jeito para aquilo, não vale a pena. Eu acho que essa é uma das essências do restaurante. Não sou fácil, eu faço isso com muito amor, porque eu quero que as pessoas se sintam bem. Pá, hoje em dia a minha maior loucura é começar os putos com quatro, cinco, seis anos, sete anos que vão ao restaurante. Eu sei que são o cliente do futuro, estás a perceber. E são miúdos que, hoje em dia, na nossa geração, há putos com a tua idade que não sabem o que é um salmoneto, o que é um linguado, o que é uma dourada, o que é um rubal, porque nunca ouviram falar nisso. Sabem o que é o mac-chicken, o Big Mac, essas coisas todas. Mas é essa cultura que nós também temos de transmitir. Chegar aos gajos e ir lá à zona do peixe e mostrar, olha, estás a ver, sabes o que é isto? Não, olha, isto é um linguado. Isto era aquilo que as escolas deviam te fazer, agarrar nos putos e ter uma formação de levá-los às, como é que se chamam? Não é às feiras, mas aos mercados e ensinar, olha, isto é um tomate, isto é um feijão. Chegas a um puto e pergunto, já foste ver crescer o esparguete? Os gajos pensam que o esparguete que nasce no campo, não te rias, mas é verdade, estás a perceber. Pensam que o esparguete é como o arroz, percebes? Não, tem que-se também transmitir aos miúdos alguma cultura que é a nossa cultura. O Pedro sente que o que quer passar ao cliente neste momento e o que as pessoas pensam do restaurante é pela experiência que elas têm quando vão ao restaurante, pela comida que oferece ou acha que é um aglomerado de coisas? O que eu quero passar aos clientes é a frase que o meu pai me ensinou e que me deixou ficar sempre presente, é quem entra nesta casa, entra na sua casa. E portanto as experiências são as que os clientes quiserem, estás a perceber? Nós damos-lhe tudo para que eles tenham uma refeição boa e que se sintam em casa. E a partir daí não pretendem que eles... Claro, eu sinto que há certos restaurantes que eu entro e é... Os restaurantes da fotografia, como é lógico, hoje em dia vais a uma casa de banho, fazem casa de banho XPTO para aparecerem no Instagram e tirarem, que são lindíssimas, não sei o quê. Mas eu quero é que os lados presuntos sejam a referência da restauração a nível... Sejam um aglomerado de coisas. Eu sinto que o seu restaurante tem, lá está, tem os vários ambientes. Sim. Imagino que eu faça anos, eu consigo ter ali uma sala, do que se calhar... Imagino, para aquele, para os meus anos, não é? Se for com os meus amigos, consigo ter outro tipo de experiência dentro do mesmo espaço. Tu podes... Eu acho que você conseguiu isso perfeitamente. Se eu quero comer um fine dining nos lados presuntos, eu posso fazer um... Não é a minha onda, mas o meu chefe está preparado para o fazer. Mas não é a minha onda, eu prefiro-te dar o que é, e aliás nós inicialmente tentámos ir por essa onda na academia fazermos fine dining. E eu disse, epá não, desculpa, o cliente que ganha o celular dos presuntos quer comer cozinha tradicional portuguesa. Ah, esqueçam isso e não vamos mudar nada, o sucesso é por ali, o sucesso tem que ser por ali, há alturas em que se trabalha mais, há alturas em que se trabalha menos, mas não podemos alterar nada da nossa matriz. Esse é o nosso foco, este é o nosso objetivo, é divulgar cada vez. mais o nome, perpetuar a figura do meu pai e da minha mãe, fazer a transição a nível familiar, se a minha filha o entender, epá, e depois o nome irá lá estar sempre presente, se lá dos presuntos... A sua mãe ainda é recorrente, irá ao restaurante? A minha mãe está todos os dias, é o fiscal de vai almoçar comigo todos os dias, eu faço umas palhaçadas, como vocês veem de vez em quando, e agora está com 84. 84. E para a sentir motivada, digo-lhe que à sexta-feira é ela que vai fazer a lampreia, e então ela... E faz? Faz, vai provar, claro, não faz da AZ, mas eu levo-a comigo, vai provar, e não sei o quê, não sei o que mais, porquê? Porque é uma forma também de a manter viva, e dá a sentir também que também está a fazer alguma coisa... Está a participar. Mas é a maior crítica do restaurante, atenção, a minha mãe entra ali, ué, já viste aquilo ali, já viste aquilo lá, olha lá atrás na cozinha, vai ver aqueles lomos, vai lá, estás a perceber? Eu gosto, porque em vez de contratar uma empresa externa para o fazer, tem a minha mãe, contrata a sua mãe, que é gratuito e faz-me esse trabalho, percebes? Que analisa todos os promenores. Já há bocado falámos no tema também das redes sociais e do Pedro também ter um espírito muito jovem, como é que surgiu os primeiros vídeos do TikTok, porquê que acha que fez e porquê que acha que o restaurante precisava de algo diferente? Olha, começou tudo... Nesse sentido. E o que é que o motivo, foi o Pedro que teve essa ideia? Nós começámos, eu dou-te o exemplo, nós começámos nas redes sociais com o Facebook, o Facebook esse que é feito por um amigo meu, que eu considero que é meu irmão, trabalha na câmara e tem tempo, portanto, para fazer esse trabalho, e hoje em dia temos quase 100 mil seguidores sem pagar um testão e são seguidores... São orgânicos. São orgânicos, verdade. Ou seja, não interessa a quantidade, não interessa a qualidade, eu ponho um post e sei que aquilo tem... E acha que as pessoas que vêm são nacionais? Nacionais, nacionais de uma geração um bocadinho mais acima. No Facebook temos, se calhar, dos 50 para cima e depois no Instagram temos um público diferente. E se calhar no TikTok ainda outro. E no TikTok ainda outro. Talvez mais jovem. No TikTok mais jovem, mais aqueles indivíduos que querem dizer mal tudo e demais alguma coisa. Tenho uma seita, e muito bem, dos direitos da defesa dos animais, sempre pego num bicho aquilo para eles é... Não conseguem perceber que, pronto, eu não faço aquilo por mal, se calhar estou a magoá-los, mas não é esse o meu intuito, não é estar a crucificar o bicho. Sim, sim. Mas eu tenho uma cultura em que como carne e peixe, claro. Sempre teve facilidade em lidar com os animais. Sim, e compreendo que há certas pessoas que lhe façam impressão de um caranguejo real, de ser colocado na água a ferver. Mas da forma como eu faço, não faço com esse intuito de estar a magoar alguém. E, portanto, as pessoas criticam, as pessoas têm liberdade de expressão e eu permito até um ponto que eu acho que é, quando falam no meu pai eu fico um bocadinho mais sério aí. As pessoas depois também percebem e acalmam um bocadinho, percebes? Porque uma coisa é nós termos liberdade de expressão no sentido de não dizer que não gostamos, outra coisa é ferir as pessoas e que lhe me ferem. Mas estávamos a falar no TikTok. O TikTok acho que é uma arma brutal, pá. Acho que é a rede das redes. Não, mas o que perguntámos era se a ideia foi sua, se a iniciativa foi... Foi, foi. Embora a minha filha mais nova, que tem 20 anos, disse que eu devia ter criado, era um canal de YouTube. De YouTube. Ok? Na altura em que o YouTube era muito... Mas eu não, disse que acho que é o... E acertou. Acertou. Quer dizer, acertei no sentido... Que impressionante, pá. Toda a gente me fala nos vídeos que eu faço, se estás a perceber. É verdade, é verdade. Vou comer a qualquer lado e já não dizem que eu sou o dono dos clássicos. É bom, eu dou TikTok. Estás a ver? E é giro, portanto... E gosto, gosto de mostrar as coisas. Sou muito... Muitas vezes a minha mulher sempre dizia, não devias mostrar essas coisas. Não, eu gosto porque eu sou autêntico e aquilo... Eu não estou a fazer nada de mal, eu gosto de mostrar a minha vida, não tenho nada para esconder. Portanto, se as pessoas não gostam, há uma palavra que se diz que temos pente. Claro. Você é que me ensinou o que era um caranguejo real, porque eu não sabia. Pronto, e posso-te ensinar outras coisas mais. Não sabia mesmo. Posso-te ensinar o que é uma lampreia. Por exemplo, ano passado fizemos como se arranja uma lampreia. Fomos banidos no TikTok. Por acaso, acho que viu o seu... Porque é uma coisa... É muito impressionante. Acho que vi o... Não vi esse vídeo, mas vi... Não sei, acho que vi qualquer coisa. A lampreia parece uma enguia, percebes? Depois tem que se tirar o fel, que ela tem uma... Chama-se espichia, que é um género de um fígado que ela tem. E depois ela sangra bastante, tem que se aproveitar o sangue para fazer o arroz de cabidela. Todos esses processos são os processos... E teve banido no TikTok. E eles acharam que aquilo era... E já vi coisas bem piores, não é? Já vi coisas no TikTok. Os gais a terem os peixes vivos e a matarem os peixes lá, os chineses, os cães, essas coisas todas. Sim, sim. E a comer... São, como é que se diz, não são religiões, mas são culturais. São coisas culturais. E as pessoas têm que perceber que há culturas diferentes da nossa. Claro. E o Pedro sente que com essa... Depois de, digamos assim, ter aderido e crescido no TikTok, sente que isso trouxe alguns clientes para o restaurante, a rede social, o TikTok? O que traz clientes para o restaurante? Porque as pessoas falam. Olha o Pedro, os lados por um. O Pedro tem números incríveis no TikTok. Sim, mas repara, mas... Que sejam um, dois ou três, há pessoas que veem, epá, já há tanto tempo que não vou ter com o Pedro, os lados por um. Isso é uma coisa, uma forma de chamar a atenção. Para relembrar de... Sim. Eu quero lançar hoje, vai começar a Lampreia. Não tenho a menor dúvida que aquilo é falado em todo... Os amantes de Lampreia sabem, epá, o Pedro já tem Lampreia. Vamos lá. Ok? Quero lançar um prato novo? Eu lanço esse prato novo. Quero dar a conhecer à sociedade que a Serqueira Gomes está com o toureiro e ponho a fotografia e todo mundo vai postar essa fotografia. Foi o que aconteceu quando ela foi lá almoçar com o toureiro, a Cristina Serqueira Gomes. Sim. Com o toureiro, como é que ele se chama? Maria. A Maria. 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 Foi lá, tirámos uma fotografia. Esse dia, vocês não imaginam, era a CMTV, era em Espanha, a Ola, a Ola, a Ola. Estás a perceber? Epá. Claro. E há coisas que se fazem sem ser, por exemplo, com o Jesus e com o Presidente, com o Rui Costa, houve uma altura que estavam chateados e eu, porque na minha cabeça, é pá, vamos marcar aqui o homocinho, eu tenho uma fotografia. E foi, e a fotografia foi, oh, Jesus e Rui Costa estão de relações perfeitas e não sei o quê. E estavam, mas também tinha que se dar a conhecer essas situações. Mas lá está, mas também há coisas que têm que ter algum cuidado. verdade, nós tivemos agora uma youtuber, esteve lá no celular, eu pus a fotografia e disse que era uma grande influencer do Brasil, vocês nem imaginam. Ah, eu vi, eu vi. Imaginam a quantidade de pessoas a mandar abaixo, pessoas que são cruéis, pessoas que... É pá, tu esperemos a... Vi, ela foi... Mas sabe que eu não, por acaso, eu sempre lidei bem com comentários negativos ou na minha vida mesmo, imagino que eu faço um, corto o cabelo mais de uma forma do que outra ou faço uma coisa, parece uma coisa diferente. Portanto, eu não consigo levar muito essas pessoas a sério, sabe? Essas pessoas... Sabe quando se critica? Todas as pessoas têm a liberdade de o criticar. Eu vou-te dar um exemplo. Para mim, o melhor restaurante, não digo, mas o restaurante mais emblemático de Portugal é uma coisa que se chama, que é na minha rua, o Gambrinos. O Gambrinos, sim. Para mim, o Gambrinos é a escola da restauração em Portugal. É pá, quer-se que era quem... Sim, os meus avós iam ao Gambrinos. Mas que é esse, o Gambrinos é o Gambrinos. Sim, sim. E tudo o resto é paisagem. E tu, às vezes, vês pessoas... Isso é humildade, isso. Não, não, mas não é humildade. É pá, lá está, é aquilo que eu sinto. Para mim, o Gambrinos é a instituição. E tu tens pessoas que dizem mal. E eu digo assim, pá, desculpa, o senhor só diz mal com duas hipóteses. Ou nunca lá foi, ou então não tem dinheiro para frequentar. São as únicas hipóteses que você tem de dizer mal de uma casa daquelas. Porque eu sei o que é o Gambrinos. Eu sou restaurador, eu sei o que custa, desculpem, manter um restaurante durante cento e tal anos, na plenitude em que está o Gambrinos, no serviço em que está o Gambrinos, e na qualidade em que está. Portanto, eu não posso admitir que pessoas que não saibam minimamente do que estão a falar, que possam dizer mal de uma coisa daquelas, percebem? Claro, faz todo o sentido. Mas eu defender os outros, se eu consigo fazer agora defender a minha causa, é mais complicado, porque defender a causa própria é sempre difícil defender uma causa que não é a minha. Sim. Percebes? Ainda para mais que quando tocam em temas... Quando dizem mal de celular dos presuntos, nem sequer sabem de celular dos presuntos. Onde é que é? Onde é que não é? O que é que lá está? O que é que não está? Quem foram as pessoas que fundaram o restaurante? Quantos anos dedicaram a vida deles ali, em prol do dinheiro que foram ganhando ao longo da vida? Mas de outra coisa, de se fazer momentos felizes às outras pessoas. Isso custa muito, às vezes, aquelas críticas que são um bocado paralelas. Claro, é completamente aceitável e válido. Qual é que era o seu sonho de cliente? Se tem algum sonho de cliente por cumprir, assim... Sonho de cliente? Sim, assim, um cliente que seja para você, ou seja, uma inspiração para si, pode ser uma pessoa estrangeira, por exemplo, que não frequentou... Alguém que se calhar já idealizou que vá ao restaurante e o Pedro ainda não... Pá, eu tenho... Tinha um... Tenho um gajo, tenho que lhe mandar umas peras valentes quando eu receber lá. Se chama o Ruben Amorim. O Ruben Amorim ia lá muito ao celular antes de ser treinador de Sporting. Como jogador. Como jogador e até ser treinador de Sporting lá não fui a vez nenhuma. Já o chacei várias vezes, com amigos pessoais e não sei o quê. É pá, nunca calhou. Estás a dizer, isso para mim é um daqueles marcos, porque eu acho o Ruben um treinador acima da média, um rapaz que ainda lhe falta crescer alguma coisa, acho que vai continuar a fazer um grande trabalho no Sporting. É pá, mas tenho que o receber no celular dos presuntos. Esse vai ser o meu trabalho a seguir. Tenho que o receber. E pronto, mas o resto, todas as pessoas que entram no celular para mim são muito importantes. Não, sim, sim, sim. Tivemos casos, posso contar rapidamente, o da Adel. A Adel que chegou a viver cá, não é? Não, não, a Adel, a cantora Adel. Então qual é que foi a cantora que chegou cá? Isso era a Madonna. Madonna, Madonna, Madonna. Mas a Adel deu um concerto no Altice Arena e foi quatro vezes seguido a jantar ao celular. A última vez ofereceu-me uns bilhetes. Eu disse, é pá, eu não posso ir. E acha que foi pela simpatia do restaurante, para ela se sentir em casa ou pela comida? Para ela se sentir em casa. Ok. Ela no final diz-me assim, no primeiro dia, gostava muito de comer uns pastéis de nata. Tem pastéis de nata? Eu disse, pá, pastéis de nata não tenho. Mas lembrei-me que tínhamos aquela coisa dos pastéis ali ao pé do Pinóquio. Sim, sim, sim. Eu disse, ah, vou lá comprar uns pastéis. Vinham quentinhos e pronto, conquistei a Adel pelo estômago. É o promenado. E criámos ali uma amizade tremenda. Foi muito bom. Ok. Pedro, acima de tudo, agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também à Valer, mais uma vez, pelo espaço. E é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Mostra-lhe por ter vindo aqui. Foi um gosto tê-lo aqui. Obrigado, Valer. Obrigada, obrigada.